Um homem de 60 anos arrumou uma confusão numa loja de telefonia, ele chegou e não gostou do tratamento. Pô, mas daí ele partiu com uma série de agressões, mas uma série de agressões, só vendo. O caso aconteceu nesta loja de telefonia, na Savasse, região centro-sul de Belo Horizonte. Testemunhas disseram que em menos de 5 minutos de atendimento, o homem de 60 anos passou a ofender uma das atendentes. O cliente se exaltou em menos de 5 minutos, porque a loja não dispunha de panfleto. Começou a me agredir verbalmente, me chamando, perguntando se eu era sapatão, vi a aliança no meu dedo, perguntando se eu era casada com mulher. Eu disse que isso não era direito de informação dele, que não fazia parte do meu atendimento, que eu estava ali com uma empresa. E ele não quis saber, começou a me chamar de sapatão, gritando que eu era um lixo, falando que ele era doutorado, PHD, que a gente era ali, era um nada. Na mesa ao lado, este outro funcionário, que também não quis se identificar, tentou acalmar o cliente. E acabou virando outro alvo dos insultos. Eu pedi para que ela se encerrasse e chamasse o gerente até a mesa para continuar o atendimento. Aí nisso ele começou a me agredir, perguntando quem eu era, que negrinho atrevido que eu era, para que eu estava entrando ali. Que eu me colocasse no meu lugar, negrinho. Então assim, ele começou a partir para o lado do preconceito, depois ele veio chamando em geral alfabeto, que ele era estudado, em PHD. Eu pedi para ele se retirar da loja. E aí nisso veio um outro cliente, viu a situação, e partiu para cima dele, mandando ele sair da loja, e ele chamou o cliente de macaco. A polícia militar foi chamada ao local e prendeu o suspeito pelo crime de injúria racial. Ele foi trazido para esta delegacia, onde os policiais descobriram que ele já responde a outro inquérito pelo mesmo crime. Para as vítimas, fica a revolta de passar por esse tipo de situação. É acreditável que uma pessoa trate outra pessoa dessa forma, sem motivo algum, não teve motivo algum para isso, simplesmente por causa de um panfleto, né? Não podia existir esse tipo de coisa ainda no século XXI, né? E eu sou crioulo, sim, mas sou humano, né? Sou de carne, igual todo mundo, né? E aí E aí E aí